Sou hoje em Cascavel, mutirão de combate a dengue. A meta é eliminar o maior número possível de focos do mosquito e evitar uma epidemia. Veja na reportagem de Rebeca Branco e Maicon Peregrino. Ele está por aí, o mosquito acompanhado da morte. E não é exagero não, afinal a dengue mata, por isso não podemos brincar no combate ao Aedes aegypti. Por isso, a Prefeitura de Cascavel promove a partir de hoje um mutirão contra o mosquito. É uma medida preventiva e estamos trabalhando exatamente em cima dos números do último lira, que é o levantamento rápido que nós fizemos. E essa região que vamos trabalhar hoje, essa semana, os números são números que chamam a atenção. É uma ação específica, funcional e claro, também um chamamento à população para que nós possamos evitar esse problema. A gente já diagnosticou que o mosquito tem superado as ações que acontecem de prevenção, então é preciso fazer uma outra estratégia. A mobilização é de todos os setores da Prefeitura envolvidos no controle do mosquito da dengue. A região norte foi escolhida como o primeiro alvo das ações, porque apresentou um índice de 11,6% de infestação no último lira. Como que as pessoas podem ajudar? É fazer a limpeza dos seus imóveis, né? É o pequeno foco lá que pode trazer a preocupação da contaminação do mosquito da dengue, é o que a gente precisa remover dentro dos quintais. Quem está envolvido na ação? Hoje nós temos a Secretaria de Ambiente, a Secretaria de Saúde, através da equipe de edemias, teremos o Exército nos ajudando novamente nessa empreitada, território cidadão, defesa civil. Então é uma ação de governo onde várias secretarias estarão envolvidas neste momento. A casa da dona Lucília foi uma das primeiras a ser visitada. Por aqui, tudo certo com os vasos de plantas. Todo dia eu olho as plantinhas, as flores, tudo, né? Móio, às vezes tem alguma que tem um pouquinho d'água, já vou, despejo, tá com areinha ali, né? Porque a gente sabe que as meninas vêm e já explicam, né? A gente tem que ficar cuidando, né? É importante que além de cuidar das plantas, as pessoas também fiquem atentas aos reservatórios de água, principalmente aqueles consumidos pelos animais, como por exemplo aqui. Esse foi esvaziado pela agente de endemias, mas mais do que esvaziar, a gente precisa lembrar também que eles devem ser lavados, pelo menos a cada dois dias. Mas muitas vezes o mosquito escolhe lugares que a gente nem imagina. Na casa do seu Sebastião, tudo ia bem, até que várias larvas foram encontradas dentro dessa máquina de lavar roupas que não é mais utilizada. Imaginava que uma larva poderia ficar aí dentro? Jamais imaginava. Porque você vem da... o vizinho que ele mora aqui, ele colocou essa máquina aqui, né? Porque ela não funciona mais, né? E tampada, assim, por causa da chuva, achei que ela não vai. Pensei que aconteceu um troço desse aqui. Agora vai redobrar a atenção, então, com qualquer lugar? Com certeza, né? Porque cuidando da horta, só que não precisa ser nesse aqui hoje também. O senhor tem que fazer a limpeza nessa tampa lá dentro, tá? Porque tem ovinhos no mosquito, com toda a certeza. Nós não vemos a olho nu, então é necessário fazer toda essa limpeza com uma esponja, uma esponja áspera, que se passar um negócio macio, não vai tirar, tá? Detergente, água sanitária e o senhor colocar no coberto. Não dá pra deixar aqui, porque de uma forma ou de outra, ou assim ou ao contrário, vai estar acumulando água. Além de orientar os moradores, a Secretaria de Meio Ambiente também ajuda notificando e multando proprietários de terrenos com mato alto. Para o controle imediato, essas áreas serão roçadas. A Secretaria de Saúde vai fiscalizar os terrenos. Caso ela constate que existe mato alto, ela imediatamente comunica ao nosso fiscal. O fiscal vai no local, se realmente constatar que ele passa dos limites, ele vai aplicar uma multa. Em seguida, o decreto permite que imediatamente, mesmo num terreno particular, a equipe da Secretaria do Meio Ambiente entre no local e faça a roçagem, a limpeza do mato, tá bem? Deixar bem claro que não é retirada de lixo nem de entulho, somente o corte. O mutirão de conscientização deve visitar só hoje 4.500 imóveis. Serão cinco dias de trabalho na região norte para depois seguir a outros bairros. Saindo aqui da região norte, a outra região do Parque Verde, que a ação começará na próxima semana também, dando sequência. Mas assim, o que a gente pede para a população é que não espere o agente de endemias, não espere o exército, o pessoal da defesa civil ir fazer a visita para cuidar do seu quintal, que já observe, que remova todo e qualquer objeto que possa vir acumular água, que possa se tornar um foco, um criadouro do mosquito da dengue. Agora, a gente vê aqui esses dois personagens, né? O mosquito da dengue, que na verdade é feminino, né? É uma mosquitona, né? E também a morte. Você vê o quê? As duas juntas. Onde tem mosquito da dengue, pode ter morte, sim, senhor, sim, senhora. E é uma maneira de conscientizar, é uma maneira de alertar a população. E agente de endemias, explicando muito bem quantas vezes por dia o agente de endemias repete o conselho que deu para esse cidadão aqui, que dá para as pessoas. Que a gente dá também aqui a oportunidade de você, em casa, receber essa informação e fazer a sua parte. Será que tem que continuar notificando? Será que essa é a saída? Eu acho que é. Porque tem proprietário de terreno que o mato está alto, não corta a grama, não vai lá limpar o terreno e ainda deixa aquele lixo acumulado. Então, amigos, declarada a guerra contra o mosquito da dengue, faz muito tempo. E agora, inclusive, o Exército está auxiliando nesse combate. E agora, o Exército está auxiliando nesse combate.